Então, como eu tinha falado aqui, dentro do meu trabalho, a gente está trabalhando no projeto, sempre está pendurado, valorizando os cabelos, que é um projeto que você faz na Leal de Brasileira. Então, a gente vai dar início, na continuidade, ao nosso processo de agora, de costurar. De fato, está aqui, tá? A gente já falou como filtrar, como filtrar o cabelo, como filtrar o cabelo, tá? Agora, a gente vai fazer, de fato, uma peça. Hoje, eu escolhi essa peça aqui. É uma cesta, é uma pão. Você pode utilizar o que você quiser, como você quiser. Ela pode ser utilizada pelo banheiro, para colocar outros filtros. Ela pode ser para botar pão, para ser uma pão de beira, né? E pode ser o que você quiser. Você que vai definir, para quem, qual a atividade dela, tá? Mas, nós vamos fazer essas peças para o outro. Essa peça aqui, quando eu fiz ela, eu fiz ela com um fio dourado. Que é esse fio, tá? Eu fiz esse fio dourado aqui, para fazer essa. Mas, ela pode ser fecha com a seda do buritinho, que é uma fibra natural, que é da calmeira do buritinho. Que se tira da última folha, que me fechou dourado de olho e do buritinho. E ela tirava uma seda, que é uma lua para se misturar. Eu não tenho essa peça da outra, porque ela está... Ela está protegida, né? E, pensando nisso, a gente criou outra alternativa. Então, hoje, nós vamos fazer a nossa peça, utilizando essa lua aqui. Essa lua aqui, é um fio encerado. Eu gosto de usar essa lua, porque ela rende muito, né? No seu trabalho, que ela tem uma cor bem parecida com a seda, tá? Aí, essa cor aqui, eu sempre gosto de falar. É a cor do número 118. Quando eu vou transformar na lua, quando eu vou transformar na lua, você sempre procura o fio encerado na cor 118. Que é a cor mais aproximada à cor da seda. É o que você vai fazer. Agora, nós vamos utilizar. Dessa, esse fio encerado. Essa, que eu vou fazer com o fio encerado. Outra, você vai fazer com o fio dourado. Você vai utilizar o fio dourado, tá? Beleza. Você vai precisar de uma fita média, né? Para medir, para medir. Você vai precisar de tesoura. E você vai precisar de agulha. Você está fazendo uma agulha. Eu gosto sempre de usar essa agulha, tem um número. É um número distinto. Por que eu uso o número distinto? Porque é uma agulha fina. Ela não é tão fina, a ponto de ficar, seja o fim de você enfiar a agulha na agulha. E, também, ela não agrede o seu gatinho. Ela não agrede o seu gatinho. Por quê? Ela é o tamanho certo, o tamanho ideal, essa agulha. Tá? Então, eu gosto muito de usar esse número, o número 6, que é a agulha fina. Entendeu? Aí, você vai fazer com as suas... Eu já até fiz aqui. Eu vou ensinar você a fazer, abrir sua agulha. Por que eu falei que ela agrede? Essa agulha tem um lugar, que é uma agulha feia e feia. Desde o mundo global, você vai comprar. Tá? Você vai tirar um pedaço e cortar, né? Aí, você vai abrir. Primeiro, você abre a agulha. Aí, você vai ter embalagem? Sói ele vai abrir. Você vê a agulha? Tá? Aí... Aí, você vai abrir agora. Tá? Aí, você vai bater a agulha. Aí, você vai derrindo, né? A Malcolm. Assim, eu vou pegar aqui. A gente vai bater a agulha. Seis? Aí, você vai bater a agulha? Toda essa parte que você vai abençoar novamente. Você vai fazer isso. Você vai pegar a sua agulha. E vai usar bem o meio do meio. Você vai abrir o meio. Espera para passar o meio do meio do lado certo. Veja. Vamos abrir o lado. Uma peça direta. Então, eu Gridte dizer. Gira, você vai abrir a minha quarto parte. Depois, você vai pegar outras partes e vai fazer o mesmo procedimento. Tem visto? Então, você vai botar... Por que eu gosto de escolher a número 6? Você não tem dificuldade na hora de... Viu? Quando eu abro a linha, é o que eu faço? Eu vou deixar os quatro agulhos me preparar. Pra colocar tudo certinho. Aí, vocês lembram que antes... Nós vamos deixar o caminho frente a vocês. Quando você está conectado, você molha um pouco de cartilho. Você pega uma mecha de cartilho e molha. Aí, você vai... Depois, deixa ele se corromper. Deixa ele de novo na frente, na frente. Na área. Por 20 minutos. Aí, eu fico bem... Você viu? Se você pegar uma mecha de seco... Se você pegar uma mecha de seco, olha que ele já está hidratado. Como eu ensinei vocês. Se você pegar uma mecha de seco... Se você pegar uma mecha de seco, olha que ele já está hidratado. Se você pegar uma mecha de seco, olha que ele já está hidratado. Porque quando você fizer isso, ele vai quebrar. Está vendo? Se você pegar uma mecha de seco, olha que ele já está hidratado. Se você pegar uma mecha de seco, olha que ele já está hidratado. Agora, quando você vai se iniciar com o saco molhado... Se você pegar uma mecha de seco, olha que ele já está hidratado. Se você pegar uma mecha de seco, olha que ele já está hidratado. Se você pegar uma mecha de seco, olha que ele já está hidratado. Se você pegar uma mecha de seco... E para você pegar uma mecha de seco... E para você pegar uma mecha de seco... E para você pegar uma mecha de seco... Eu queria aqui, ó, bem no meio do meu chão. Eu posso, né, certo? Aqui que está sobrando. Pode funcionar mesmo. Aí vocês vão virando aqui. Vocês vão fazendo um pelo fio, ó. Ó, essa peça aqui é muito importante, porque é assim. E quando eu comecei essa peça aqui, eu comecei ela com 12 sentidos, tá? Então, eu vou fazer agora. Eu quero que eu vou dar para vocês em mim. Tá? Você vai fazer isso aqui. Você vai lá com algum panetinho, vai ter que ir balançadinha. Tá, gente? Esse está dando para vocês mesmo. Se tiver, instala mesmo. Tá bom? Vem apertando, gente. Já não é só a palavra, não. Aperta bem, porque sua perna vai ficar bem firme, tá? Não se preocupa com essa ruptura, não tem o perito de quebrar. Porque ela é bem forte. Eu gosto muito de usar a perna do meu trabalho. Porque a sua perna é maravilhosa. Porque não tem, ela não quebra. A cega, ela é muito linda, muito boa. Às vezes, não tem essa dificuldade. Se você curte muito, a sua perna fica firme, você não tem o perno, não tem o perno. A água quebra, tá? Então, você pode fazer isso aqui. É muito linda. Então, você não vai deixar a nossa perna ficando muito gostosa, porque na hora que você vai... Aumenta, tá bom? Então... Se tu vai ficar aqui, é com dois centímetros, tá? Dois centímetros. Você vai ficar junto com a mão de casa. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que você quer dizer, você está conhecendo você, você está conhecendo você. A base do dinheiro, que é o que a gente tem no lugar, que é o que a gente tem no lugar, que é o que a gente tem no lugar. Quem não conseguiu, que é a mesma coisa, que é a mesma coisa, que tinha, mas que só não volta em lá, que tem a hora. Ah, não está na hora já, porque não está na hora, mas vai ter. E aí, a gente vai lá e se coloca no meu filho, que é o que a gente tem. E aí, a gente vai lá e se coloca no meu filho, que é o que a gente tem. E aí, a gente vai lá e se coloca no meu filho, que é o que eu quero ensinar. Eu quero ensinar o seu filho, a minha expressão é a pessoa. Na hora que você cria o universo, como você faz para entender? Manhã na noite, tá? O próximo. Porque também vai ser bem importante para não tentar se eu faço o seu filho, se eu faço o seu filho. Então, eu vou fazer o seu filho. E aí, eu vou fazer o seu filho. 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 Ah? Eu vou fazer o seu filho. A gente viu aqui que a Lula está com a Lula e a Lula está com a Lula e a Lula está com a Lula. A gente vai pegar aqui no outro e esse aqui ainda não está com a Lula. A gente vai pegar aqui no outro e esse aqui ainda não está com a Lula. A gente vai pegar aqui no outro e esse aqui ainda não está com a Lula. A gente vai pegar aqui no outro e esse aqui ainda não está com a Lula. A gente vai pegar aqui no outro e esse aqui ainda não está com a Lula. A gente vai pegar aqui no outro e esse aqui ainda não está com a Lula. A gente vai pegar aqui no outro e esse aqui ainda não está com a Lula. A gente vai pegar aqui no outro e esse aqui ainda não está com a Lula. A gente vai pegar aqui no outro e esse aqui ainda não está com a Lula. A gente vai pegar aqui no outro e esse aqui ainda não está com a Lula. A gente vai pegar aqui no outro e esse aqui ainda não está com a Lula. A gente vai pegar aqui no outro e esse aqui ainda não está com a Lula. A gente vai pegar aqui no outro e esse aqui ainda não está com a Lula. A gente vai pegar aqui no outro e esse aqui ainda não está com a Lula. A gente vai pegar aqui no outro e esse aqui ainda não está com a Lula. A gente vai pegar aqui no outro e esse aqui ainda não está com a Lula. A gente vai pegar aqui no outro e esse aqui ainda não está com a Lula. A Lula é a Lula, a Lula e a gente vai pegar aqui no outro e esse aqui ainda não está com a Lula. E depois, vem embora e continua com a filha. Não esqueça, sempre um consigo à frente do outro. Vem em cima da mão. Fica quente. Vai deixando, vai deixando, vai deixando. Fica quente. 6 e 5 minutos. Fica quente. Fica quente. Fica quente. Fica quente. Olha só. Fica quente, quando ser a mão. Fica quente, eu não sei. Eu acho que é uma pessoa que acredita o ideal de você se enfrentar. E, na mesma forma... Às vezes, uma pessoa se levanta esse trabalho junto, quando ela é a partida de uma piava, pode ser as outras boas das mulheres que não tem o resultado junto, e aí ela pode estar muito desligada com essa piava. Pede o outro pouco o caminho e o outro. A gente vai fazer o outro jeito que a gente vai fazer o outro jeito que a gente vai fazer. A gente vai fazer o outro jeito que a gente vai fazer o outro jeito. A gente vai fazer o outro jeito que a gente vai fazer o outro jeito. A gente vai fazer o outro jeito que a gente vai fazer. A gente vai fazer o outro jeito que a gente vai fazer o outro jeito. A gente vai fazer o outro jeito que a gente vai fazer o outro jeito. A gente vai fazer o outro jeito que a gente vai fazer o outro jeito. A gente vai fazer o outro jeito que a gente vai fazer o outro jeito. 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 A gente vai fazer o outro jeito que a gente vai fazer o outro jeito. 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 A gente vai fazer o outro jeito que a gente vai fazer o outro jeito. A gente vai fazer de novo. Abre e vem no meio, coloca seu papel, é inscrito, vai ser isso. Essa é a resposta que a gente vai colocar na hora que vira. Na hora que vira, porque na hora que você vira, você vai ser queira, a porta que vai vir, a porta que vai vir, vai ser isso. E sempre aqui, eu prometi sempre aqui nessa ponta aqui. Nessa ponta aqui, é necessário, sempre que você faça a volta, você criar um ponto. Tá? Por quê? Porque é assim que a necessidade da minha vida toda, um ponto aqui, é bem hora de vir, né? Então, a minha vida toda, eu tenho uma resposta para a minha vida. Então, eu sei que eu tenho esse medo, eu tenho cuidado com a minha vida, a sua vida, porque toda vez que eu vi, eu tenho um medo, né? Mas eu tenho um medo, eu tenho um medo, eu tenho um medo, eu tenho uma possibilidade de criar um medo, eu tenho um medo, ficar bem. Eu tenho um medo, eu tenho um medo, eu tenho um medo, você fica assim, e eu tenho um medo. Eu tenho um medo, Essa parte aqui, eu vou ver como foi que ela a minha vida. Então, eu vou ver aqui, Ela terminou aqui com 13 centímetros de largura, é isso que vai ser a nossa base, quer dizer, a gente começou também com 12 artes de comprimento, 12 centímetros, e aqui, quando terminar a barba aqui, ela vai ser 13, 13 de largura. Então, a gente vai fazer isso, ok? Vai costurar até 13 centímetros de largura. Aí, quando chegar nos 13 centímetros, se tiver 12 dias, a gente vai conectando a estiragem. A estiragem está bem, tá? Aí, finaliza ela para vocês, e depois, a base de novo, a gente vai fazer essa parte aqui, que é subir. Esses dois centímetros que você tem aqui embaixo, vai fazer um pé dentro, tá? Aí, primeiro, aqui, você vai caminhar aqui, com o trelo, aí você vai subir aqui. Se você tem ideias de alturas, tá? Daí, primeiro, aqui é o trelo. Então, a sua perna toda, é a perna final. É a perna final. No final, ela termina com 20 centímetros de comprimento e você costura até 8 centímetros. E esses dois, a gente vai estar com 10 centímetros. Esses outros centímetros aqui é o 10 centímetros que a gente vai fazer. Agora, deixa eu falar, nós vamos parar de colocar aqui molhado. Você não precisa mais colocar o capim molhado. O capim molhado aqui vai ser preciso fazer o bem início. A gente agora vai começar a colocar o capim que já foi lavado, já foi hidratado e já está fechado. Você não pode fazer ela todinha com o capim molhado. Porque quando o capim secar, a perna vai ficar trouxa. Porque ela é uma sempre linda. Quando ela está molhada, ela enche um pouco. E quando você pega isso, quando você cruz. É importante também que você tem que fazer com o capim molhado. Também você é muito segurado. Você é puxado. 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 Então, a partir de agora, nós vamos começar a colocar o capim seco. Dois do leves. Dois do leves no cabim. A partir de agora, o capim Another. E a partir de agora. Dois do leves. A partir de agora. Também é. Você deve ter isso que você vai colocar. Você deve ter um filho que vai sempre se preferir. A energia, para ficar tudo bem, coloca. É a hora que você. A energia é uma coisa para a gente ver com a energia. A energia é uma coisa para a gente ver com a energia. A energia é uma coisa para a energia. Então, vocês têm uma coisa para a energia. Eu tenho uma coisa para a energia. E a gente vê que você vai criar a foto que eu falei. Aqui, na foto. Aqui, como aqui. É isso. Vai ter. A gente tem que ter muito cuidado. A gente vai ligar. 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 Quer ver? Se tiver uma pontinha de água. Você quebra ela. Tá? A gente vai ligar. A gente vai ligar. A gente vai ligar. A gente não... A partir de agora, não vamos mais colocar a capim molhada. Tá bom? A capim molhada, acabou. A capim. A capim. A capim. A capim. A capim. Vai criar um ponto. Sim, muito bom. Vem aqui. Porque o final vai ficar muito esmante. Eu já vou criar um pontinho de aqui. Antes de chegar nesse ponto aqui. Eu vou criar um de aqui. Mas antes de chegar nesse ponto aqui. Eu vou criar um de aqui. Ele tem um pontinho. Tá? Ó E ele, ele continua. Tudo lindo. Então, ele vai ficar feliz, mas ele vai ficar feliz. Aqui a gente vai, quando vai, tem que ficar feliz. Então, a segunda parte vai ser necessário, virou e coloca aqui. Aqui dentro, que vai ser necessário colocar o coutinho. Aí, então, eu vou pegar o coutinho, vai ficar aqui, vai adicionar mais aqui. Entendeu? Essas pontinhas que vai se for no final do meu navio, é que o coutinho aí vai ter nome adorando. Entendeu? Passa o lado do meu navio. Aí, para não ficar cedo, você é óbvio. Quando eu não cedo, vai ficar com a mão do meu cedo, vai ficar com a mão do meu cedo. Ok? Acerro. A gente não pode a gente fazer esse vídeo, porque o coutinho não é sem cuidado. É que o coutinho tem que ficar no máximo para o outro. Porque, como é que é o meu navio? Tem que ter o coutinho geral, mas vai te pegar. Ok? Então, a gente tem que ter o coutinho geral mesmo. Então, ele divide a linha de quatro partes. E a linha de três e o coutinho. E sempre tendo a dificuldade. Torce uma linhas. Torce a linha para a sua peça não ficar feita. Ok? Então, gente. Então é isso. Aí, o que vai acontecer agora? Eu vou continuar fazendo, né? E na próxima largue, eu já vou fazer essa base, como eu falei para vocês. Essa parte aqui, pontinha, tá? Ela vai ficar, com esse tamanho das peças, vai ficar uma base de 13 centímetros de largura. Entendeu? 13. E aí, ela vai ficar presa, aí eu vou costurar, aí eu vou parar. Não vai amarrar em 13 centímetros. É só a base. Quando a gente voltar, eu vou ensinar a vocês a subir, tá? A subir a sua pele, tá bom? A sua pele. Quando eu volto no próximo horário, vai ser isso. Eu vou ensinar a vocês a subir. E para ela não ficar aberta demais, nem fechar demais, uma técnica que vocês vão colocar aqui. Tá bom? Então, é isso. Então, a gente vai ficar aqui agora. E vai abrir outra estrutura, que você vai conseguir fazer um suporte. Ok? Isso é só a colher, assim. Porque a mesma estrutura, a mesma estrutura. A estrutura te ensina a saber estrutura, te ensina a saber o protocolo, te ensina a saber o protocolo, te ensina a panela, e uma mandata. Aí, o que vai dizer é você, o famoso que você quer, tá? É, esse o claro, que é chamado por favor de ś flats, который tem 1 e以上 de 1. Oządiano não é só trazer isso de tipo. De 25 para chamar de 25 de sentido. Tem de 5, tem de 5. Aí, o emcribed pré-tamoinho. É o em8. E isso? Nenhum por se ele é um rico tamanho que ela faz mede. Eu vou ficar aqui com a gente nas próximas lives. Vamos voltar e virando vocês, continuando a estudar aqui o horário.